Diretor de torcida organizada do São Paulo Futebol Clube é encontrado morto com marca de tiro na cabeça em Sorocaba. Corpo de Bruno Felipe Estêncio Miralha, de 33 anos, foi encontrado por uma mulher dentro do galpão da torcida independente. Arma e munições foram apreendidas no local. O diretor da subsede de Sorocaba, São Paulo, de uma torcida organizada do São Paulo Futebol Clube, foi encontrado morto no fim da tarde deste domingo, 20. De acordo com a polícia civil, Bruno Felipe Estêncio Miralha, também conhecido como Bruno Paca, de 33 anos, tinha uma marca de tiro na cabeça. No local, foram apreendidas munições e uma arma de fogo. A página oficial da torcida em Sorocaba postou uma homenagem. O corpo de Bruno será velado nesta segunda-feira, 21, às 1h30 da tarde, na Ocel, em Sorocaba. E aí Obrigado.